Ou, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Bora, família, bora ver o que a gente consegue fazer aqui de auralhinha da massa. Congelar logo esses caras de vez, mano, pelo amor de Deus. O embleminha que eu tô utilizando é o embleminha que deixa tudo mais barato. Eu fiz isso, o flash e só dá, né? Bora, tá em Deus. Vai lá de ângulo lá? Nossa! Meta, mano, tamo na merda. Sabe que eu tô aqui? Tank deles, quem é? Não tem. Maravilha, coisa boa. Que é bom, assim que é bom. Nani. Mas cuidado com... Aural dela é muito baixa também, né, velho? Prouchy battle, não me deixe em paz. Caraca, quem apostou tanto na derrota assim, velho? Que isso? Até confia-se em time, hein? Toque na maldade já, velho. Pegar o nosso blue, velho! Maluco, galera, pegou o nosso blue. Não, mano, galera, não tô pra cima, não vou. Não vai ser o que for. Pô, poderia ter batado de bater, né? Mas tá bom, velho. Tá bom, tá bom. É, eu diria que é impossível ganhar de lá e lá de ângulo, mano. Nossa, queria que você viesse. Ai. E aí, cara, eu só saio, mano. Ah, não voltou. Tá bom. Só formar aqui. Meu nível 4 aqui eu não pego, porque eu daria pra tá aqui comigo, né, mano? Calma. Ficou pro lado. Obviamente eu queria matar ela. Obviamente, velho. Famílio, o som do jogo tá alto, tá baixo ou vocês nem tão ouvindo o jogo, ó? Pelo amor de Deus. E também tem que ver o volume da minha voz depois. Deixa eu ver como tá o volume da minha voz. Pera aí, um segundinho só, velho. Um, dois, três, 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 três. Nani? O jogo tá baixo? Eu vou aumentar mais um. Vê se melhorou. E aí, pra mim, ficou muito alto. E aí, cantou errado em MH, cantou errado em MHzinha de merda. Ah, mano, eu vou subir lá naquela lá. Cara, a Laila de Angola não tá trollando, velho. Os caras querem... Eita. Que isso? Mosca tomou, Mosca tomou. Eu não vou pra achar que eu sei que tem carinho aí nessa moita. Ou não, ela tá lá em cima? Nossa, lá em cima. É, eu não tenho dano suficiente. Ela fez a mesma coisa que eu fiz, velho. Nós dois tá sem dano ainda, amigona. Botar essa equipe pra eu sair daqui, velho. Olá, ok, Regis. Muito obrigado por seguir, mano. Seja muito bem-vindo. Bora, bora, bora. Fico, Rama mesmo assim. Não ganha porque eu represento o meu vairo. Não deu nem pra eu chegar, mas tá bom. Olha, olha a Karina ali, velho. Nossa, você entra no meu... Opa. Cara, você vim, você morre. Você sabe, né, Karina? Nossa, mas limparam tudo aí é osso. É nóis, mexe inteiro. Tem a aurora, moleque. Toma. Tem a aurora, pai. Tira esses minions aqui, ó. Vem cá, Karina, vem cá. Tira essa maldade aí, Karina. Você acha que não? Minha torre, mano. Minha torre, produção. Não pegou já. Tem que limpar isso aqui logo. Vou tentar levar esse midi. O problema é que eu sou um mago, né? Uh! Uh! Uau! Nossa! Receba, pai. Que isso? Morrível? O que é isso? Oi, morrible. Opa. Amigonas, controla. Que isso? Que isso? Que isso? Peguei. Mute. Oxi. Que que aconteceu? Tirou da minha skill, velho? Foi isso? Não entendi foi nada. Ah, mano. Vou fazer... Me perdoe, mano. Vou fazer penetração aqui. Vem que deixa eu ver lá. Lá não tem tanque, mano. Acho que vou fazer logo um cristalzão. Cara, não errei o ti, não, velho. Ô, louco. Você fala assim na minha bunda de graça, velho? Paga nenhum café? Cara, só você pode, anjo. Nossa, calma aí. Travar o meu companheiro de equipe? Cara, boa sorte. Já mandou uns zap zap pra ele? Coisa boa, coisa boa? Nossa. Agora até eu cansar dessa alegria aí. É particular, amigão? Ô, louco. Tô de fora. Tô louco. É isso aí, rapaziada. Tem amigos assim que te deixam curioso. Ai, quase. Ô. Oi? Vem, Deus, Fábio. Toma. Nossa, ainda que a... Não é, velho. Com a fita. Ô! Vai, vai. Ô, Fábio. Você acha que você tá jogando com quem, Fábio? Jogando não. Você acha que você tá assistindo quem? Porra, eu sou size mobile, cara. Me respeita, velho. Cara, me respeita. Cara, tenta ligar pra ele, velho. Às vezes ele tá fazendo comida. Ô, deu pra escutar o bye-bye dela na hora? Deu, né? Demorou, pão. O que é a bola, size mobile? Deixa os caras jogar, menino. Que isso? Deixa os homens jogar. Não deixo. Deixa sim. Não deixo. Bye-bye. Bye-bye. My name is size mobile. E esse foi mais um vídeo no meu canal. Quem vai tentar defender? Ah, rapazinha. Rapaziada, um seguidor pra nós bater 500 na roxinha. E tem 30 pessoas simultâneas agora. Então, quem puder fortalecer aí, mano. Compartilhando vai me ajudar muito, tá bom, cara? E olha aí, partida linda essa. Essa foi uma partida linda, né, cara? Aororinha lendária. Nice. Aê, ô louco, Rafa. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por seguir a gente. E é nóis, mano. É nóis. Limba. Ó, pra quem quiser ver minha build, rapaziada. Eu usei essa porque, né, a galera lá trollou. Mas eu aproveitei pra isso. E é isso daí. Esqueça tudo. Lenda 4 de novo. Hahaha. E aí